Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acero pra vocês, mais um vídeo épico como sempre É o seguinte, galerinha, como vocês estão vendo aqui, eu estou mais uma vez com o Mining Simulator E dessa vez esse vídeo vai ser um vídeo muito épico e com certeza vocês vão gostar muito galera Então já assista até o final, que aqui eu vou estar falando sobre 5 coisas que poderiam ser adicionadas aqui no Mining Simulator E que deveriam ser adicionadas aqui no Mining Simulator E eu sei que vocês vão concordar comigo, beleza? Então já vamos pra primeira coisa Mas antes disso galera, já deixa seu like aí Se inscreva-se no canal pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho de notificações Porque o like e o sininho se juntam, vamos assim, é tipo... É uma união aí, é que o sininho e o like vai fazer com que você receba todas as notificações E não perca nenhuma, tudo bem? Então já vai aí galera, deixa bastante like aí nesse vídeo Meta de 400 likes nesse vídeo Que eu não sei se vocês vão gostar muito assim, beleza? Mas coloca eles em uma base de 400 likes, beleza? Que eu sei se vocês vão conseguir Então é isso galerinha, vamos pra primeira coisa aqui do vídeo Galera, a primeira coisa é o seguinte É, vamos assim, não é uma coisa muito grandiosa Nem algo que vamos dizer assim que poderia ser fácil também Mas é o seguinte galerinha, vocês não concordam comigo? Tipo de adicionar algo para fazer tipo um... Vamos dizer aqui, tipo um ferreiro, sabe? Já viu aquele jogo lá que você joga online, tipo RPG? Que tem tipo um ferreiro que você junta itens Para formar algo que você dá um upgrade nos atributos do seu item, entendeu? Ou seja, galera, sabe esses atributos que nós temos aqui? Tipo o manipul, speed, o valor do bloco, entendeu? Tudo isso galera, poderia ser tipo aumentado com atributos Tipo como se fosse um ferreiro, entendeu? Tipo assim, você coloca lá e você dá um upgrade neles Tipo de mais um, ou sei lá Tipo assim ó, 1.6 Você coloca 1.7, entendeu? E assim vai Que não fosse tão fácil galera, mas que fosse uma coisa bem legal Porque se você não concorda comigo galera, é o seguinte Esse mapa poderia morrer um dia galera Se ele não alterar essa forma de jogo, vamos dizer assim Logicamente que esse criador não vai deixar o jogo cair tão fácil assim Que esse mapa já chegou a cair bastante de bom tempo Depois voltou há um tempo atrás disso aí Porque pra quem não sabe, eu já gravei esse jogo aqui O Diego aqui sabe pra ele que tá falando comigo aqui Mas não tem como responder ali agora Mas eu mandei um salve pra ele, beleza? É o seguinte galerinha E eu espero que vocês concordam comigo com isso cara Porque isso deveria ser adicionado Pensou se você pudesse melhorar o seu patch O seu hate, sei lá Mas ele poderia ser bem mais melhor e bem mais legal aí Já que o trad foi retirado aí Não tem como você pegar aí dentro dos outros emprestados Ou seu amigo te presentear com algo Entendeu? O trad foi parado por um tempo Não sei quanto tempo você vai voltar ainda Mas ele bem que ele poderia fazer isso galera Que os itens fossem assim ó Tipo a cada 100 itens você pudesse transformar em uma pecinha Que pudesse melhorar o atributo que você quisesse no seu item Entendeu? Não o atributo que você quisesse Poderia ser random também né Random, sei lá como é que fala Tipo, vamos dizer assim, aleatório Tipo aumentasse aleatoriamente Vamos dizer assim ó Esse off-heat aqui Ele dá 1.6 de... Desse ore value aqui Ou seja Ele poderia aumentar o ore value Ou se não o speed Ou o power, entendeu? Basicamente em alguns porcentagens Só que isso poderia ser bem difícil pra eles galera Pra quem não sabe Isso demoraria muito tempo Pra você tá podendo fazer Vamos dizer assim Pra quem não entende a criação de mapas Eu também não entendo muito Mas eu creio que é muito difícil fazer isso sempre assim Entendeu? E é isso na minha opinião O que acontece aí galerinha Então vamos para a segunda coisa aqui do vídeo E a segunda coisa do vídeo aqui é Galera, deveria ter o mundo dos youtubers galera Entendeu? Cara, seria sensacional mano Seria sensacional Aqui existe o mundo da comida O mundo dos doces aí É... Mundo dos dinossauros Dos brinquedos Cara, não tem como Deveria ter sim galera Entendeu? É... Deveria ter aí um Um mapa aí só pra youtuber galera Não só pra youtuber Tô dizendo assim Tipo, um mapa De youtuber Entendeu? Tipo assim ó O mapa da comida Só envolve comida lá dentro Entendeu? E do youtuber Ia ter, vamos dizer assim Placa pra você coletar Ia ter pc Ia ter cadeira gamer Tem muitas coisas legais aí cara Pra que o criador não saiba galera Tipo assim O criador sabe disso Que tem muitos youtubers Que gravam mais nesse simuleiro E nada mais seria bem legal isso galera Lógico que seria muito legal Muito mesmo Pra também divulgar o trabalho dele né Que todo mundo ia começar a gravar esse mapa aí Só pra... Tipo assim É uma curiosidade Algo que ninguém nunca viu Eu queria que vocês concordam comigo galera Seria muito legal aí Tipo, seria uma homenagem pro youtube Vamos dizer assim Entendeu? Tipo, cara Seria muito legal aí pra nós A gente tá gravando isso Beleza? E jogando também Seria um mapa assim Que se existe assim Tipo Cada camada Cada camada fosse mudando Tipo, uma se continuasse com algumas coisas simples Tipo, plaquinha de 100 mil Seria uma placa de 50 mil inventada Vamos dizer assim Ou se não, cadeira gamer As coisas assim, entendeu? Cada uma coisa melhorada cada vez mais Seria muito legal galera Muito legal mesmo Chegar lá embaixo Com um milhão Bloco de um milhão Seria muito top galera Entendeu? Tipo, seria algo diferenciado E seria algo que estourar totalmente aqui Nesse mapa Entendeu? Seria tipo o mundo dos youtubers Vamos dizer assim Do youtuber Entendeu? Assim ó Você entra lá no mapa Tem um mapa aqui ó Ele coloca o mapa aqui Aí você teleporta lá Tem o desenho do youtuber E tudo aqui Cara, seria sensacional Seria uma coisa incrível mesmo De verdade E eu creio que isso poderia dar certo Se todo mundo fosse lá no twitter Ou sei lá o que ele usa Pra divulgar o trabalho dele Que fizesse com que ele Desse atenção a isso Entendeu? Traz esse tipo algo sobre o youtube Entendeu? Poderia ser pequeno Poderia Mas seria Daria muito certo galera Muito certo mesmo Seria muito bom E comentei embaixo O que das 5 coisas Que eu vou estar falando aqui Qual que você mais gostou Mas assista até o final Pra vocês verem todas as coisas Entendeu? Vamos agora Para a terceira coisa Do vídeo Beleza? Então galerinha A terceira coisa aqui do vídeo É o que? Poderia ser adicionado Efeitos galera Efeitos em armas Sei lá Mas efeitos Vamos dizer assim galera Aqui Ó, pra quem não sabe Nossa bomba Tem efeito de explosão Não é? Tipo um efeito de explosão Assim Bom Olha ó Esse efeito aqui Tá vendo? Que ele bate Tipo o ar Tem expansão de ar Tá vendo ó O efeito muito top Que tem É que se você reparar bem É um bomba bem realista Galera Ó a expansão de ar Que tem Ela expande o ar Pra fora Entendeu? Tipo Sabe aquelas armas Cara de De 20 mil É Tokens aqui Porque ele tem o efeito De quebrar De quebrar De quebrar as pedras Tipo um fogo Sei lá Tipo desculhendo tudo Tipo queimando tudo Assim Queimando tudo Assim Abrindo Entendeu? Os blocos É Igual se fosse um poder especial Galera Entendeu? Eu vou estar falando Sobre poderes também Já calma aí Beleza? E galera Isso eu tô falando agora De efeitos Entendeu? Tipo de queimar bloco Sei lá De sair quebrando Tudo assim Sei lá Algo assim parecido Entendeu? Efeito Você sabe como é que é Tipo se essa bomba Tem efeito Dessa forma aqui A arma de raio Poderia ter efeito Tipo assim Quebrando bloco Com raios Entendeu? Seria muito legal Se não quebrando os blocos Aqui com rachadura Tipo aparecendo a rachadura Brá Quebrando tudo ali Já era Seria muito legal também Galera Entendeu? E há muitas coisas também Que poderiam Vamos dizer assim Ajudar nisso galera Poderia ser bem mais divertido Aí Eu sei que o mapa Poderia ficar um pouco pesado Por isso mesmo Eu acho que muitas vezes Eles não pensam em trazer isso Mas também poderia dar certo Galera Tipo esse efeito aqui Dessa arma aqui De fogo né Bem que poderia Queimar o bloco galera Entendeu? Queimar ele Mostrar ao invés dele Estar quebrando assim Tipo sumindo Vamos colocar aqui Você está vendo algum efeito Aqui Está vendo algum efeito Você não vê efeito nenhum Ele some só o bloco Poderia muito bem Mostrar ele ficando escuro Sumindo Entendeu? Assim você tocasse nele Seria muito legal Muito legal mesmo De verdade Cara Isso é uma coisa sensacional Galera Isso é uma coisa Muito incrível mesmo De verdade Então Vamos para a quarta Coisa do vídeo Então galera A quarta coisa do vídeo é Poderia adicionar Poderes galera Poderes aí Nesse mapa Vamos dizer assim Não poder exagerado Né galera Mas como vocês viram Falando sobre efeitos É quase a mesma coisa Tipo assim ó Da luva de boxe Para você quebrar Nos socos blocos Sabe? Seria muito legal Sair quebrando tudo Nos socos Cara Pegar aqui Fazer Pá Pá Sair quebrando tudo aqui Seria muito legal galera Muito legal mesmo Tipo poderes como esse Sei lá Poderes do Hulk Sei lá Você pular Bater e quebrar tudo Assim Quebrar uma grande área Assim Tipo seria muito legal galera Seria uma coisa diferenciada Seria algo que não faria com que a gente enjoasse do jogo Ou que o jogo fosse chato Entendeu? E que ataria Grandes públicos aí do Roblox Entendeu? Tipo todo mundo ia gostar galera Todo mundo ia gostar mesmo Tipo Cara Seria uma coisa sensacional Coisa seria adicionada aí Uma coisa que eu ia gostar mesmo É de poderes Tipo poderes de gelo De fogo Sei lá De lava Seria uma coisa sensacional Poderia trazer Até o Kamehameha do Goku Seria muito legal Seria muito legal Seria uma coisa tipo Diferenciada Que seria Vamos dizer assim Que Uma coisa que alteraria tudo Tipo assim Entendeu? Não que mudaria o contexto do jogo Logicamente Não mudaria o contexto do jogo Coisa nenhuma galera Entendeu? Mas poderes assim Tipo explosivo Tipo você mesmo Bater em algum lugar Tipo você usar o seu próprio punho Pra quebrar um bloco Explodindo ele Entendeu? Ou vários Não sei Vamos dizer assim Você acha que o Boku no... Não acho que é... É Boku no Hiro galera Pra quem não sabe aí Tipo aquele cara que eu saiba Aquele lá que tem o All Might né Que dá o soco e quebra tudo Tipo assim galera Entendeu? Tipo carregar um soco Sei lá Se o seu mão ficasse vermelho Você batesse no bloco Bom Seria muito top galera Seria muito épico Eu sei que vocês concordariam comigo E galera E já vamos para a quinta coisa Pro vídeo não ficar muito grande Poderia adicionar mais coisas aqui Só que eu vou fazer cinco coisas Se você gostar Posso trazer mais vídeos como esse Beleza? Deixa aí uma opinião sua Do que você queria Tá bom? E a quinta e última coisa Que eu trouxe nesse vídeo É... Poderia adicionar galera Tipo... Vamos dizer assim NPCs Tipo bichos assim Vamos dizer assim Bichos dentro do... Assim dos buracos Tipo caverna Aí por baixo Sei lá Poderia ter alguma coisa desse tipo Pra que você pudesse Duelar com esse monstro Vamos dizer assim Entendeu? Tipo não monstro assim Que você pudesse mudar Totalmente o contexto Mas algo que você pudesse destruir E ganhar moedas com isso Entendeu? Tipo ganhar moedas Não apenas um esqueleto Que esteja duro lá Um esqueleto morto lá Que você pudesse pegar ele E ganhar dinheiro Tipo algo que fosse ativo galera Tipo assim Alguma coisa que se mexe Entendeu? Seria muito épico galera Também entendeu? E cara Eu tô fazendo assim Essas coisas assim Essa sequência Não foi uma sequência Tipo assim ó O primeiro foi melhor O segundo foi melhor ainda não Tipo assim O terceiro poderia ser melhor O quarto O quinto poderia ser melhor Tanto faz aí Entendeu? Pra você Na sua opinião Qual foi o melhor Dígito aqui nesse vídeo Entendeu? Se eu tô falando de NPC Poderia ser tipo assim ó Eu tô escavando aqui ó Achar um dragãozinho Pequenininho Batesse nele Tipo o pet galera O pet poderia muito bem Ser assim ó Ah vou colocar esse pet aqui ó Ah não Achei um pet Eu vou pegá-lo Entendeu? Tipo assim Vou derre... Vou derrotar ele Pra poder capturá-lo Entendeu? Quanto mais fundo Mais fosse legal De você conseguir encontrar algo Entendeu? Tipo as suas ferramentas Poderiam ir aumentando Vamos assim Com esse tempo assim Se pegasse tipo Uma ferramenta Muito forte aí Ou se fosse cavasse lá embaixo Lá embaixo mesmo Depois do bloco mil Encontrasse um pet bem melhor Entendeu? Tipo lendário As coisas assim Seria muito legal galera Entendeu? Porque todo mundo queria jogar esse jogo Pra chegar lá embaixo galera Entendeu? Seria muito legal E muito mais divertido Espero que você tenha entendido Eu vou demorar muito Que esse vídeo não Tudo bem? Então é isso Tamo junto galera Espero que tenha entendido Comenta aí embaixo A sua opinião Que você queria que fosse adicionado Nesse mapa aqui Do Mining Simulator Beleza? Então é isso Tamo junto Deixa bastante like Meta de 500 likes Nesse vídeo Beleza? Tamo junto Até a próxima Inscreva-se no canal Se não se esqueça disso Falou!